A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania reuniu-se nesta quinta-feira, dia 1º de novembro, na sala de reuniões do vereador Lauro Machado, para tratar de temas relacionados à rede de proteção à criança ou adolescente em Santa Maria. Os parlamentares destacaram a situação de trabalho infantil vivida por algumas crianças, que ajudam seus familiares ou responsáveis na coleta de resíduos sólidos feita na cidade. A gente está preocupado, nós e a Comissão de Direitos Humanos, na questão das crianças e do direito de adolescentes. Santa Maria hoje é uma cidade que a gente vê muitas crianças em cima de carroças, pessoas pegando os lixos nos contêineres. Isso aí a gente está preocupado, a comissão, vamos pedir uma reunião com a secretária do Bem-Estar Social, a pastora Lolena, para que ela venha nos dizer como é que está a situação, que você tem projetos sociais nesse sentido, o que você pode fazer para evitar que essas crianças retirem os lixos, porque elas são menores. Então a gente está preocupado nessa situação, porque o menor, segundo a Constituição, não pode estar trabalhando nem retirando lixo nas carroças e contêineres.